Você acha que é o único que perdeu alguém? Por que pensa que estamos aqui? Por honra? Por amor? Não! Eu não ligo pra essas coisas! Eu quero salvar o Will pra provar que eu sou melhor do que ele! Pra poder esfregar na cara dele pra sempre! Eu perdi a única família que eu tive. Ah, Gaines. Eu decepcionei você. Eu fiz você morrer. Eu afei todo mundo. Will, Groot, Drax, a garota de antena, todo mundo se foi. Não, 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 Groot. Não, não, Groot. Amigo, para. Você vai morrer. Por que tá fazendo isso? Por quê? Tá rindo de mim? Por quê? Você pode se enganar ou a todos os outros, mas não engana a mim. Eu sei quem você é. Você não sabe nada sobre mim, otário. Eu sei tudo sobre você. Vamos ver se vocês conseguem rir depois.